Já estamos de volta e vamos falar sobre a quarta conferência nacional da juventude que foi aberta hoje e segue até domingo aqui em Brasília com o tema Reconstruir no presente, construir no futuro, desenvolvimento, direitos, participação e bem viver. É Roberto, e quem tem mais detalhes da abertura da conferência é a repórter Gabriela Noronha que fala com a gente ao vivo, direto do Centro de Convenções Ulisses Guimarães aqui em Brasília. Boa noite Gabi, como foi aí o evento de abertura? Boa noite Ana, Roberto, uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, a abertura da conferência começou por volta das 19h30, horário aqui de Brasília, e terminou agora há pouco. O evento contou com a presença do presidente Lula, também de ministros de estrado e claro, os jovens compareceram em peso aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. E olha, a conferência começou hoje e o governo já anunciou algumas medidas aqui importantes. Entre elas está o decreto que foi assinado pelo presidente Lula e amplia o Conselho Nacional da Juventude, que vai contar com 60 integrantes, sendo 40 da sociedade civil e 20 do governo. Além disso, o governo federal também pretende reformular o programa ID Jovem para ampliar o acesso a descontos em eventos culturais e também passagens gratuitas no transporte interestadual. E olha, durante o evento também foi assinado um acordo de cooperação para a construção de pontos da juventude em todo o país. E em seu discurso, o presidente Lula mencionou também a criação de uma unidade do Instituto Tecnológico da Educação no estado do Ceará e afirmou que uma das prioridades para as juventudes é combater a evasão escolar por meio de bolsas e fomentas também para estudantes. Roberto, hoje foi só a abertura aqui da conferência que vai até o dia 17 de dezembro. E durante quatro dias de evento, os jovens de todo o país vão discutir políticas públicas aqui em Brasília voltadas para a população de 15 a 29 anos. A Quarta Conferência Nacional da Juventude conta com a participação de 1.300 delegados e delegadas que vão votar 1.117 propostas que foram elaboradas nas etapas regionais. E o evento é promovido pela Secretaria Nacional da Juventude e é uma oportunidade de inserir os jovens nos debates, além de incluir esse público na construção das políticas públicas. E além de marcar os 10 anos do Estatuto da Juventude, o fórum hoje também marca o retorno dos jovens a essa conferência após oito anos sem evento. A gente lembra que a última conferência foi realizada em 2015. Foi a juventude brasileira que ajudou a gente a fazer uma pequena revolução na educação brasileira com o ProUni, com o ReUni, com a quantidade de universidades federais. E eu quero dizer para vocês que nós vamos ainda, nesse meu mandato, fazer mais 100 institutos federais nesse país para que a gente possa suprir a ausência de vaga para a juventude aprender uma profissão e ter emprego digno e um salário justo. Vocês ajudaram a gente a fazer muitas coisas e vão continuar ajudando. Tchau, tchau.